MÚSICA 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 Boas políticas, sejam bem-vindos a mais um Glog no canal. Hoje quero-vos falar sobre uma grande novidade que surgiu esta semana na indústria dos videojogos e estamos a falar do novo estúdio de Mike Morhan. Para quem não sabe, foi um dos co-fundadores da Blizzard. Como sabem, a Blizzard é um estúdio do meu coração, é um dos meus estúdios favoritos sempre, mas eu não defendo que os estúdios sejam apenas o nome. São as pessoas que fazem as empresas em qualquer lado, em qualquer indústria e a Blizzard neste momento está a acontecer aquilo que aconteceu com outras empresas, como a Rare por exemplo, empresas com os seus líderes, a sua liderança, ou como a BioWare, que foram saindo e acaba por ser uma empresa, apesar de haver alguma filosofia, obviamente interna, mantendo alguma continuidade daquilo que eles sempre fizeram, acaba por ser empresas que perdem muitos valores perdem a sua direção. E a Blizzard nos últimos anos tem acontecido isso. E isso culminou, obviamente, em outubro de 2018. Eu fiz aqui um vídeo no canal exatamente com a saída de Mike Morhan, ele que era o último, vai lá, o último bastião dos três fundadores da empresa, considerando que um dos sócios, que agora não me recordo o nome, teve 12 anos fora e voltou algum tempo antes que acabou por assumir então o lugar dele como presidente da Blizzard. Como nós sabemos, a Blizzard é a Activision neste momento e o corporativismo da Activision, que é mesmo assim, são empresas feitas, estão na indústria para ganhar dinheiro a todo o custo e a Blizzard foi sucumbindo pouco a pouco, durante os anos, aos valores capitalistas, digamos assim, e acabou então por deixar fugir muitos fãs. Não estamos esperando também a mesma Blizzard que era há aqui uns anos. E digo-vos isto com o coração quase partido, porque eu tenho uma ligação muito forte. Vocês virem lá atrás, eu tenho muita coisa da Blizzard, sejam negros, tenho aqui um Pandarian. Tenho edições de colecionador de várias expansões do World of Warcraft, do Diablo, Starcraft, enfim, eu adoro todos os jogos. É uma empresa que eu considero que nunca fazia ou não faz jogos maus, simplesmente neste momento considero que não faz com tanto coração. Como jornalista, eu já visitei a Blizzard, já fui ao estúdio na altura da apresentação do Diablo 3, já fui à Blitzcom a propósito de uma das expansões de World of Warcraft. Já fui inclusivamente à Pax East, na altura em que foi revelado o Hearthstone, também a convite de Blizzard. Enfim, já fiz três viagens aos Estados Unidos só sobre assuntos e sobre lançamentos, anúncios a ver com a Blizzard. Portanto, é um estúdio que eu acompanho desde sempre e desde sempre gostei. E estamos a falar da Blizzard dos tempos, de um Lost Vikings, Blackthorn, que nem sequer era conhecida ainda antes, obviamente, das séries principais, Starcraft, Warcraft, Heroes of the Storm, que é um MOBA que a única que eu consegui gostar realmente é da Blizzard. Enfim, nós sabemos todos os jogos que a Blizzard tem vindo a fazer com aquela paixão. O que é certo é que tem perdido qualidade, mas porquê? Porque tem perdido muitos dos nomes ligados, obviamente, às raízes do estúdio. E as boas notícias é que Mike Morhan, que teve neste teatro durante quase dois anos. Portanto, ele saiu em outubro de 2018, estamos em outubro de 2020. Dois anos depois, ele regressa à indústria, nós a pensar que ele se tinha reformado, apesar de ele já ter dado, em umas entrevistas, umas dicas que poderia voltar ao ativo. Poderia não ser à indústria dos videojogos pura e duro. Poderia ser ligado ao entretenimento em outras áreas, mas ele voltou mesmo à indústria dos videojogos, ou pelo menos, o estúdio que ele montou, ou melhor, a editora que ele montou, a Dreamhaven, assim o indica. E ele não fez por menos, além do núcleo de uma casa-mãe, que é a Dreamhaven, foi anunciado já dois estúdios internos. Portanto, começar logo em grande. Não é que eles sejam muitos, portanto, não estamos aqui a falar de muita gente. O estúdio conta, penso eu, com 27. O estúdio, editora, 27 pessoas para já. Mas já existem dois estúdios liderados com pessoas ligadas à Blizzard. Portanto, o Mike Moran saíram depois de outras pessoas que se juntaram a ele, e é isso mesmo. Ao longo dos anos, ao longo destes 20 anos, houve muitos estúdios, muitos estúdios de muitas pessoas muito talentosas que saíram da Blizzard, montaram estúdios e continuaram a produzir jogos. Poderia-vos dizer aqui uma série deles, sei lá, o Torchlight, por exemplo, é um dos jogos produzidos, mas há muitos títulos, é só procurarem muitos estúdios que foram nascendo com pessoas ligadas com os valores de produção da Blizzard. Nós aqui estamos a falar, então, de um estúdio, ele esteve ausente e calado porque ele, obviamente, ao sair da Blizzard, teve que assinar um documento de não competição. Portanto, é normal, em qualquer indústria, as pessoas saem, não vão montar logo uma empresa para fazer concorrência à sua ex. Portanto, há ali um tempo que ele tem que dar, digamos assim, até que entre outra vez no negócio. E esse tempo acabou passado, sei lá, seis meses, ou o que é que é dele ter saído. Portanto, ele já não há mais um ano e meio a germinar qualquer coisa, então, com este Dream Heaven. O que é interessante, então, temos dois estúdios, estamos a falar de da Moonshot e a e a Secret Door. Moonshot, Secret Door. A Moonshot é liderada, eu tenho aqui a cabula, não sei de cabeça, por Jason Chess, que foi o produtor executivo de Hearthstone, o Dustin Browder, o diretor de StarCraft 2 e o Ben Thompson, o diretor criativo de Hearthstone. Também foi diretor de arte do World of Warcraft, do Trade Card Game, portanto, e teve ligado, também, a Dungeons & Dragons e Magic the Gathering. Poderá sair daqui num jogo de cartas colecionáveis tipo Hearthstone? Não sabemos. Ainda não foi anunciado nada. O que é certo é que depois temos um segundo estúdio chamado, então, Secret Door, que é liderado pelo produtor executivo de Hearthstone. Se eu tivesse mesmo que apostar num jogo que fosse, digamos, fácil, rápido, com muita experiência da equipa envolvida, seria um jogo de Trading Card. Jogo de cartas colecionáveis seria, então, ainda por cima, é um género que está muito na moda. As grandes editoras estão a fazer muitos jogos de cartas baseados nos seus próprios universos e esta seria, provavelmente, uma das minhas apostas que fosse, digamos, entre aspas, fácil de produzir com boa aceitação do público, obviamente, com esta equipa muito experiente do Hearthstone. O Hearthstone teve muito sucesso. Do outro lado do estúdio, eles estão, eles dizem que, eu julgo que seja um estúdio mais experimentalista, que seja um estúdio muito, provavelmente, muito ligado às comunidades, muito ligado às experiências, provavelmente, feitas por jogadores, digo eu, pelo aquilo que eles disseram, e também muito, muito aberto aos criadores. Portanto, eu acho que haja aqui qualquer coisa, ou tecnologia, ou motor, ou experiências que os próprios utilizadores possam editar e utilizar. Enfim, não sabemos. Obviamente que isto são tudo pensamentos, coisas que podemos agora imaginar, mas não sabemos nada em concreto. Bom, não há assim muito mais a acrescentar. Queria-vos só dizer que, pessoalmente, faltam-me aqui dois nomes para escorrer bem. E, desculpem-me, Blizzard, apesar de eu gostar muito e continuar a gostar, a Blizzard não é o que era. E se tivermos que ter uma Dreamhaven com a mesma filosofia da Blizzard, porque tem parte do core, temos o Mike Morhen obviamente a liderar, que foi uma das pessoas que eu sempre admirei nesta indústria. Se tivermos os mesmos princípios, os tais oito pilares que a Blizzard sempre guiou, eu estive perante a estátua do Troll, que está no campus da Blizzard, com os oito valores à volta. Tenho muitas fotografias, vou tentar meter aqui alguns no blog. E eles têm valores muito ligados à qualidade, ao compromisso que têm com os seus fãs. Dão voz, ou dão ouvidos às vozes de toda a gente, toda a gente pode contribuir. O Gameplay First é um dos pilares, é atenção à jugabilidade, a jugabilidade é tudo sobre cada jogo. Obviamente que Play Nice Play Fair, portanto temos aqui a falar de mais virado especificado online, vamos ver se o estúdio vai ter alguma coisa. E obviamente que outro dos pilares, podia estar aqui a dizer os oito, que até tenho aqui à minha frente, mas o committed to quality sempre foi aquilo que nos levou a gostar da Blizzard, que é qualidade vem primeiro, o jogo está pronto quando estiver, enfim. Não é que a Blizzard atual não continua a deixar-nos na mão, não sabemos, por exemplo, quando é que vai ser o Diablo 4, mas obviamente que, acredito que haja alguém da Activision por trás a dizer, vá, despachem lá isso que a gente tem que meter o jogo nas lojas. Enfim, faltam-me aqui dois nomes que eu queria salientar, que gostava de ver muito. Um deles é plausível, que é o Chris Madsen, para quem não sabe é um dos principais escritores da Blizzard, desde sempre ligado ao StarCraft, Diablo, World of Warcraft, portanto é uma pessoa muito carismática, que abandonou a empresa já bastantes anos até, não desta fase descendente, mas ele reformou-se exatamente para passar mais tempo com a família, com os seus filhos, mas pronto, quem sabe um comeback em outras circunstâncias, considerando que a Dreamhaven também está em Irvine, portanto ainda por cima na mesma cidade que a Blizzard, é muito fácil deles, quem não está satisfeito no Blizzard, irem ali buscar, portanto vamos ver, isto promete muito. Outra pessoa que gostaria de ver, e obviamente transferindo os valores da Blizzard para este novo estúdio, Dreamhaven, será obviamente o Simon Wise Didier, que é outra pessoa muito carismática, é o diretor de arte da Blizzard, digamos em geral, ele é responsável por todo aquele estilo de arte que a Blizzard sempre ofereceu nos jogos, enfim, estou aqui a fazer alguma passagem, testemunho como fã de um estúdio de uma Blizzard para a Dreamhaven, mas eu acho que os motivos atuais, e eu acho que deves concordar comigo, nós que acreditamos é nas pessoas, vou repetir outra vez o que disse de início, são as pessoas que interessam, não são as conchas vazias, as empresas, isso não vale nada se não tiver as pessoas talentosas, e quando as pessoas saem de um lado, pipa o outro, obviamente que a gente tem que ir atrás das pessoas, e não ficar agarradas aos projetos, isso acontece em todas as indústrias, é mesmo assim que funciona, a meu ver, são as pessoas que contam. Digam-lhes nos comentários o que é que vocês acharam desta notícia, desta grande novidade da indústria, o que é que vocês acham que eles vão fazer, o que é que vocês gostariam que o novo estúdio fizesse, enfim, partilha comigo, não te esqueças que o like é sempre muito importante para partilhar este blog, este meu trabalho que eu tenho vindo a fazer a acompanhar a indústria, obviamente, não com tantos vídeos quanto eu gostaria de fazer, mas vocês sabem que o tempo não me dá para tudo, mas não se esqueçam, deixam-me like então para apoiar este vídeo, digam-nos nos comentários, se ainda não subscreveste o canal, há outras coisas que estão para vir no futuro, e convido-te obviamente a ver os todos os vídeos que eu tenho lançado para trás, obrigado por assistires, e vemos no próximo vídeo, grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri